Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, banho quente E talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência Cantando no tom Milhões de mundos e universos Tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho E o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce e quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce e quer voltar do início Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido Dá pra viver Despertindo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que o joelho ralado Entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce e quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce e quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido É uma vez É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce e quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido É uma vez É uma vez É uma vez É uma vez Lindo! Miguel! Muito lindo! Muito obrigada! Que música maravilhosa, né? Menina, que voz é essa que ela tem? E que canção é essa que ela tem? Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Tchau! Tchau!